Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começou mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é terçou, né? Terça-feira por aqui, dia 2 de janeiro de 2024, mostrando as plantinhas aí pra vocês. O vídeo de hoje vai ser rápido, só mostrando aí, né? Atualizando algumas plantinhas pra vocês. Olha só o gato como tá cheio na vasilha, bom fazer mudas aí nas nossas estufas da frente. Cheio de plantas, mudas, folhagens, suculenta, cactos, aí mostrando a pata de elefante, a mudinha, tem várias. Tá apenas 10 reais cada uma, olha só pra vocês verem. A flor do Lírio Amazonas, olha só como tá linda, fiz um efeito aí. A roseira também voltou da flor, tá com várias florzinhas. A coçandra também tá com flor, olha só, tá linda. Também as nossas folhagens do vaso grande, tem essa e tem a outra. Olha só, gente, tá muito bonita, todas as duas. Já vai deixando o like, se você ver no canal, ativando o sininho pra não perder nenhuma notificação. Aqui essa mambaga, a gente tá recuperando ela, ela também tá muito bonita. Aí o lookzinho de ontem, nós fomos na rua tirar umas fotos, ver a decoração da pracinha. Passou o Natal, a gente não foi olhar, então a gente foi lá dar uma olhada, como tava lá. Tava até bastante gente, né, família, suas crianças na pracinha, tirando foto. Tinha pula-pula, uma orinha na sorveteria também. A gente fez algumas fotos. Aí tem a decoração do anjo, tem a árvore de Natal e várias coisas que tinha lá. Só filmei essas duas partes aí. Por último, mostrando a soneca, brincando aí com a caixa, olha pra vocês verem. E é isso aí, até amanhã. Agora eu mostrei umas fotos pra vocês, um pouco do rolê de ontem. As fotos que nós tiramos na pracinha. Aí a gente lanchou, tomou sorvete. Ficamos ali dando umas voltas ali. Nós fomos mais ou menos, eram umas 8 horas da noite. Chegamos cá, já eram umas 10 e meia mais ou menos. Pra começar, né, o ano bem, passeando um pouco. Porque só fica trabalhando, passa o ano inteiro trabalhando, sai às vezes, né gente. Mas é isso aí, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Deixa o like.